Vamos falar de plantas em casa. E que plantas é que nós podemos ter no interior de nossa casa? São as chamadas plantas de interior, que na realidade não existem, não há plantas de interior. Na natureza todas as plantas vivem no exterior. Que tipo de plantas são estas que se dão bem nas nossas casas? Normalmente são as plantas tropicais ou equatoriais, que nas suas regiões de origem têm muita umidade, têm calor e têm muita luz. São plantas como esta que eu tenho aqui, o Lírio da Paz, a Costela de Adão, que está tanto na moda ou uma onestera deliciosa, a Diephambachia, como lhe chamam os brasileiros, que é não te metas na minha vida porque ela é muito venenosa. Atenção quando há crianças e animais de estimação curiosos em casa. As Palmeiras de interior, neste caso a Chameia Dória, todas as Peperómias, estas plantas pendentes, os catos e as suculentas, as begónias, os antúrios, enfim, há uma diversidade enorme de plantas tropicais que nós podemos utilizar no interior da nossa casa com grande sucesso, desde que façamos, como vou explicar a seguir, em relação à plantação e à manutenção. E depois há outros tipos de plantas que nós também conseguimos ter facilmente em nossas casas, que também não deixam de ser plantas também de regiões quentes e úmidas, que são as plantas epífitas. Neste caso, vamos falar das orquídeas, principalmente. O que é que são plantas epífitas? São plantas que vivem na natureza em cima de grandes árvores ou de plantas de grande porte e que não prejudicam, nem danificam, nem parasitam. Ou seja, elas vivem ali em perfeita simbiose, é quase um mutualismo. Elas estão ali, sossegadinhas, e aproveitam-se, vivem dos detritos que se depositam entre a casca das árvores e as suas raízes e têm a umidade, têm o calor e têm o alimento necessário. E para percebermos que uma planta tropical verde, como esta que eu tenho aqui, precisa de um substrato como este, um substrato rico em matéria orgânica, bem drenado, mas também com capacidade de retenção de umidade e com fertilização, e que uma orquídea, que é uma planta epífita, precisa de um substrato que é quase só uma casca. São substratos completamente diferentes que nós temos que dar às diferentes plantas. Pois é importante percebermos que quando as plantas vêm do viveiro, nós devemos-las mudar de vaso. Não é preciso logo no próprio dia, mas nas semanas a seguir devemos fazê-lo. Porquê? Porque muitas vezes elas vêm num substrato e num vaso de transição. Um substrato que não está adequado às suas necessidades de desenvolvimento. E por isso o que acontece é que se nós a deixarmos muito tempo naquele vaso com aquele substrato, que ele vai-se esgotar rapidamente e a planta acaba, pode não morrer, mas acaba por não se desenvolver. Portanto, nessa altura nós devemos mudar. Umas semanas a seguir a comprar as nossas plantas. Se for na primavera, melhor. Ou seja, se as comprámos no meio do inverno, se calhar podemos esperar até à primavera, porque no inverno não é a altura certa para estarmos a fazer grandes mudanças às plantas, que já têm que lidar com aquele meio estado de dormência em questão, quando as temperaturas estão mais baixas. E depois, mais importante do que tudo, é observarmos o sistema radicular. Eu sei que às vezes não é fácil quando as plantas são muito grandes, mas nós devemos, de vez em quando, puxá-las e ver. E vejam lá a desgraça que isto está, não é? Esta desgraçada está mesmo a precisar de ser mudada de vaso. E eu não só vou, como ela está muito grande, e ela já dá aqui mais do que uma planta, eu vou aproveitar, quando mudo de vaso, vou dividi-la. Porque o Cepatia filium, ou o Lírio da Paz, tal como, por exemplo, as Calateias, que eu tenho aqui várias atrás, são plantas muito fáceis de dividir por tufos, de face à divisão dos tufos. E a primavera é a altura certa para o fazer. Portanto, eu agora vou mostrar como é que nós vamos fazer uma mudança de vaso, e ao mesmo tempo como é que dividimos uma planta cuja divisão seja feita pela divisão de tufos. Coloque uma camada de argila expandida. Coloque uma camada de geotêxtil. Coloque um substrato específico para plantas verdes. Aperte o vaso para soltar o torrão. Divida a planta em duas, tendo o cuidado de ter raízes em ambas as partes. Colocar uma das plantas no meio do vaso e colocar mais substrato, calcando, até atingir a altura do torrão. Regar abundantemente. Já mudámos a nossa planta de vaso e, como viram, ela estava mesmo a precisar. E agora, que cuidados de manutenção é que nós devemos ter com as plantas que temos em casa? Este substrato que eu utilizei, e normalmente o substrato de orquídeas que eu mostrei inicialmente, são substratos que garantem a fertilização nas primeiras seis semanas. No fim dessas seis semanas, as plantas precisam de ser fertilizadas. E porquê? Porque elas só têm aquilo que nós lhes dermos. Elas estão num vaso, não têm onde ir buscar na natureza. Elas com o seu sistema radicular conseguem ir buscar a água e nutrientes onde for preciso. Aqui não. Portanto, nós temos que as fertilizar e é essencial. É importante perceber que o tipo de fertilização que uma planta verde precisa, ou que uma orquídea precisa, é completamente diferente. Porque numa, eu quero fomentar mais a parte verde, eu nas orquídeas quero fomentar mais a floração. Portanto, não cairmos na tentação de utilizarmos o mesmo fertilizante para todas as plantas. Neste caso, que fertilizante é que eu vou utilizar? Vou utilizar para as plantas verdes um fertilizante líquido. E como é que se aplicam estes fertilizantes? Eu vou aqui fazer uma fertilização das orquídeas, porque esta eu acabei de plantar num substrato fertilizado, não precisam, mas as orquídeas já aqui estão nestes vasos há muito tempo. E é na primavera e no verão que nós devemos fertilizar mais. Podemos até fertilizá-las uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias. No inverno, nem vale a pena fertilizá-la muito. Esta tampa é muito interessante, porque tem aqui uma marca, quando é para 1 litro, para 2 litros, para 3 litros ou para 5 litros. Eu, neste caso, tenho aqui um regador que leva mais ou menos 1 litro. Portanto, vou-me guiar aqui pela primeira marca. E vou colocar aqui o meu fertilizante, ponho na água e vou regar. Aproveito também para explicar que quando regamos, devemos regar sempre abundantemente. Isto aplica-se para qualquer tipo de planta. Ou seja, a água deve... Por isso é que os vasos devem ser sempre drenados. Os vasos onde nós plantamos têm que ser sempre drenados. Depois, podemos fazer como eu fiz aqui, colocar o vaso num cesto decorativo ou num vaso decorativo. E vamos também, aqui este Dendrobium está em flor. Quando elas estão em flor, aqui a Phalaeanopsis também, precisam então ainda mais ser fertilizadas. E vou deixar escorrer a água pelos furos de drenagem. E faço isto de 15 em 15 dias, pelo menos, agora nesta altura de primavera e verão. Esta que eu acabei de plantar, vou ter que a fertilizar com este fertilizante para plantas verdes. E aproveito, fertilizo todas as minhas plantas de interior. E devo fazê-lo quinzenalmente, ou pelo menos mensalmente, agora nos meses de primavera e verão. É muito importante limpar as folhas. E como é que eu faço esta limpeza? Posso utilizar um pulverizador? Porquê é que é importante limpar as folhas? É como irmos para a praia com uma t-shirt, não é? Acaba por não entrar bem a luz. E elas, para fotossintetizarem, precisam de estar com as suas folhas limpinhas. Por isso, pelo menos, de 15 em 15 dias, já não digo uma vez por semana, no meu caso que tenho muitas plantas, mas pelo menos de 15 em 15 dias eu faço isto. E é a única altura em que eu as pulverizo. Porque eu não gosto muito de pulverizar as plantas, porque acho que isso pode ser pior, porque pode acabar por chamar algumas pragas e doenças. Mas se for para limpar a seguir, tudo bem. Ou se estiver aqueles dias de realmente muito calor, podemos ter que as pulverizar. Se a nossa casa for muito seca, se nós tivermos um medidor de umidade e percebemos que a umidade está abaixo dos 50%, aí se calhar temos que comprar um umidificador ou agrupar mais as plantas, pôr taças com água e com pedras para que a umidade do ar aumente. Porque, tal como eu disse inicialmente, são plantas de regiões tropicais, que estão habituadas a uma elevada umidade do ar. Depois, uma coisa muito importante e que eu própria me esqueço muitas vezes, é rodar os vasos. Se nós temos as plantas em vasos, temos a vantagem de as poder rodar, para elas não terem um crescimento desequilibrado, porque muitas vezes elas têm luz mais de um lado do que do outro e começam-se a desenvolver assimetricamente. Eu tenho aqui pouco espaço em casa, mas como gosto muito de plantas, já arranjei mil e uma maneiras de ter mais plantas em pouco espaço. E eu gosto de as ver assim, desniveladas, com estes suportes onde as coloco, suspensas, porque elas em conjunto ficam muito mais bonitas e formam a verdadeira, não é, uma mini selva urbana e um ambiente tropical, que é muito mais agradável do que termos uma filinha de vasos no chão ou meia dúzia de plantas assim mal organizadas. Portanto, não só o tipo de plantas, mas a forma como as combinamos, os cachos poscos que escolhemos, os vasos, tudo isto, e um bom substrato e uma boa fertilização, contribui para que tenhamos dentro de nossa casa plantas muito bonitas, mas também muito saudáveis.